O motociclista Luiz dos Santos, evangelista de 57 anos, morreu na noite deste domingo após colidir de frente com o carro Toyota Etios que seguia pela rodovia BR-163 sentido Lucas Sorriso, nas proximidades do terminal rodoviário. O motociclista estava trafegando na contramão, conforme fala uma das testemunhas que tentaram alertá-lo do perigo. Eu estava vindo na BR e o motociclista estava vindo na contramão aqui, no sentido Havan. Aí eu buzinei para ele para ver se ele saía, se ele se tocava. Não, ele estava bem devagar. O motociclista vinha devagar na contramão então Lucas? E aí, você buzineu, chamou? Buzinei ele, tentei chamar a atenção dele, só que ele não viu. Aí o carro vinha em alta velocidade, BR, aí acabou acertando de frente com ele. O motorista do Etios informou que voltava de uma fazenda quando o acidente ocorreu. Segundo ele, o motociclista que seguia em uma Yamaha Krypton pela rodovia no sentido contrário, invadiu sua pista colidindo de frente com o seu carro. Eu vinha subindo, né? Eu vinha tranquilo, eu ia entrar logo ali e largar o rapaz ali que estava comigo, né? Eu vim da fazenda, né? Aí ele vinha descendo aqui, contramão, eu tranquilo, né? Aí eu esperava que o cara vai descer contra a mão aí. Aí quando eu vi o farolzinho da moto, só eu sentia pancada também, né? Teve o que fazer? Nem tirar e nem pisar no freio, não é? O motociclista quebrou o pescoço e sofreu politraumatismos. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no HRS.